Babado. Namoro de Miguel Vicente e Parada pode ter chegado ao fim. O namoro de Miguel Vicente e Bárbara Parada poderá ter chegado ao fim. O casal do Big Brother deixou-se de seguir e apagou as fotografias que tinham em conjunto. Curiosamente, em entrevista à revista Cristina, o Algarvio foi confrontado com a hipótese de um romance chegar ao fim fora da casa mais vigiada do país. E respondeu, não é algo que me tenha passado pela cabeça, mas é óbvio que pode acontecer. Devido à distância, o casal não pretende juntar os trapinhos tão cedo, estamos apenas a ir vivendo. É isso que vamos fazer e o que tiver de ser, será.